Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui em Botafogo essa linda cobertura triplex de 190 metros quadrados, até 4 quartos, ela está com 3 hoje, o quarto quarto volta facilmente. São 5 banheiros completos no total, vaga de garagem. E vamos lá, vamos começar a mostrar esse terraço panorâmico com essa linda vista para o Cristo Redentor. É uma vista livre e muito bonita. O normal dessa cobertura é ser muito silenciosa, porque nós estamos de fundos aqui na Rua Álvaro Ramos, que é uma rua muito arborizada, silenciosa também, né? Atualmente temos duas obras em andamento, então não está tão silencioso assim, mas são provisórias, né? Então já já acaba e volta a ser uma cobertura super silenciosa. Vamos lá, terraço tem um chuveirão, faz dois grandes ambientes aqui. Temos essas portas bonitas, dá uma sensação de casa de sítio, né? De casa de praia. Vamos lá. Então entrando aqui nós temos uma área gourmet, com churrasqueira, uma boa copa de apoio. Estamos começando pelo terceiro pavimento, né? Pela parte social da cobertura. Então temos uma boa churrasqueira. Área coberta, né? Então mesmo com chuva, você garante o seu churrasco. O quarto dormitório está aberto aqui como um family room. Naturalmente, precisando do quarto dormitório, você fecha aqui, né? Ele vai ter acesso, vai continuar tendo acesso ali para o terraço. Fecha aqui com drywall, né? Uma porta, então você volta a ter o seu quarto dormitório. Banheiro social completo para atendê-lo. Fechando o quarto dormitório, você ainda fica com uma sala íntima aqui. Além do seu terraço, é claro, né? Ok. Vamos lá. Como se trata de uma cobertura triplex, nós temos um elevador monta-carga que vem da cozinha, que fica lá no primeiro pavimento até aqui o terceiro. Então essa portinha aqui tem o elevador. Interfone também nos três pavimentos. Um conforto a mais, né? E vamos lá. Banheiro social. São cinco banheiros no total. Então temos esse banheiro social para atender o terceiro pavimento. Bancada em granito, água quente na pia. Ventilação e iluminação naturais. Boxe blindex. Vou agora ao primeiro pavimento. E volto subindo para mostrar em detalhes essa cobertura para vocês. Muito bem. Chegando aqui ao primeiro pavimento, nós temos esse salão para dois ambientes. Pé direito bem alto. Já é um rebaixo de gesso, né? Bom para fazer o seu projeto de iluminação. Ainda fica uma altura muito legal. Piso bonito laminado. Os três pavimentos possuem varanda. Então temos a varanda que vai atender aqui a sala do primeiro pavimento. Está subindo um prédio aqui do lado, né? Aqui em frente. Vou verificar quantos andares serão, mas muito provavelmente vai ser da altura daquele ali. Então muito provavelmente não vai... Aqui você não perde a vista do Cristo, né? E vou verificar se ele vai passar dessa altura aqui. Boto na descrição para vocês. Mas o seu terraço com certeza não perde a vista. Vamos lá. Então temos a parte íntima aqui do primeiro pavimento. Aqui seria um quarto de empregado, um quarto de serviço que foi revertido. Ficou uma saleta íntima. Repleto de ótimos armários. Se você precisar... Poxa, Felipe, eu tenho quem durma. Eu preciso das dependências de serviço. Muito simples. Traz esses armários para cá. Eles vão ficar aqui, vão servir, vão atender muito bem. Aqui na galeria de circulação. E você volta a ter o seu quartinho de serviço para o seu funcionário, sua funcionária. Enfim, para lhe atender bem. Primeiro quarto do primeiro pavimento. Segundo quarto no total, né? Vamos fazer essa contagem. Mostrei já aquele quarto-quarto reversível lá do terceiro pavimento. Ele tem um todo. É o mesmo visual do salão. Tem uma porta de correr espelhada. E ainda sobra, se você não quiser, se você quiser um quarto de serviço maior, enfim. Você ainda tem essa... Os armários fazem um L, né? Com diversas portas. Você ainda tem aquele nicho ali onde você pode planejar mais armários. Banheiro social para atender aqui o primeiro pavimento. Bem grande. Bancada em mármore. Ventilação e iluminação naturais. Gões armários sob a bancada. Beleza. Cozinha. Conforme eu comentei, tem um elevador monta-carga para atender. Cozinha já já eu mostro. Só dá uma palhinha aqui rápida. Mas já já eu mostro em detalhes. É uma ótima cozinha. Super planejada. Área de serviço. Banheiro de serviço completo. Ok. Chegando então aqui no segundo pavimento. Temos a segunda sala. Terceira se contarmos com a sala íntima, né? A sala com espaço gourmet lá da churrasqueira. São três salas no total. Temos um varandão para atender aqui a sala do segundo andar. Então, por ser no segundo andar, talvez seja um ambiente mais íntimo para fazer um espaço de rompita. Fica a seu critério. Ou até mesmo fechar mais um quarto aqui. Se não quiser fechar o quarto dormitório lá em cima, no terceiro pavimento. Fecha ele aqui. Você fica com um hall de circulação muito bom. Né? E vai ficar um quarto dormitório com um varandão. Outra ideia. Então, temos aqui as escadas de acesso do primeiro para o segundo. Do segundo para o terceiro andar. O elevador monta-carga. Sai aqui. Tem uma bancadinha de apoio. Banheiro social, que vai atender aqui o segundo pavimento. Completo. Bancada em mármore. Bões armários sobre a bancada. Detalhe bonito das pastilhas no box. Os aquecedores estão no terraço, discretamente escondidos para atender a casa toda. Projetinho de iluminação aqui. Rebaixo em gesso. Tem uma luz indireta aqui na sanca. Então, vamos lá. Para entender a geografia da distribuição dos quartos aqui no segundo pavimento. Lembrando que temos um quarto lá embaixo, mais a dependência revertida. A dependência reversível. Temos aqui no segundo andar, dois quartos sendo uma suíte. E alguma opção de três. Fechando aqui para o salão. E lá em cima, mais aquele reversível junto do family room. Vamos lá. Então, é o terceiro quarto que eu vou mostrar para vocês hoje. Quarto. Se a gente contar ali com o possível do salão. Tamanho ótimo. São armários móveis. Você pode trocá-los de lugar na parede. Trocá-los de parede. Está cabeado para a TV a cabo. Segundo quarto. Esse é a suíte. Projeto de iluminação. Som embutido. Área split. Vista Cristo. Vista Cristo. Espaço muito bom. Banheiro da suíte. Com uma bancada de duas cubas. Com água quente nas duas. Um bom ensarmar. Essa cuba está rachadinha. Por isso que está com um detalhe aqui. Mas é uma segunda cuba que funciona mesmo. Não é só trocar a cuba de cerâmica. Banheiro bem grande. Notem que até bidê tem. E temos uma pequena jacuzzi. Além do box blendex. Ventilação e iluminação naturais. Nicho para produtos de banho. Porta de correr. Para facilitar. Ok. Chegando aqui a cozinha. Nós vemos que ela está toda planejada. De ótimos armários. Espaço para geladeira duplex. Grande do lado de lá. Fogão grande do lado de cá. Tem uma mesinha. Abre e fecha. Porta de serviço. Exatamente ao lado da porta social. Então eventualmente no futuro querendo matar essa porta por dentro. Ganhar mais uma parede de armários. Fica à vontade. Aqui o que parecem ser armários na verdade é o elevador monta carga. Para atender aos três pavimentos. Uma super comodidade. Outro ângulo da cozinha aqui. A área de serviço já tem uma muretinha separando da cozinha. Querendo terminar de fechar. Colocar aqui vidro temperado. Fosco. Para esconder a sua área. Ou outra divisória do seu gosto. Fica à vontade. Temos armários do lado de cá. Tipo vassoureiro. Espaço para máquina grande. É uma área muito clara. Muito ventilada. Corre um ar maravilhoso. Excelente para secar roupa. Temos dois secadores grandes de teto. Aquecedor para atender aqui o primeiro pavimento. Os outros dois aquecedores que atendem os outros dois pavimentos. Estão lá no terceiro. No terraço. No armário. Escondidinhos. Do lado de fora. Como deve ser. E o banheiro de serviço. Com chuveiro aquecimento a gás também. E esse banheiro é reversível. Para aquele dente que eu mostrei para vocês. Lá na galeria de circulação. Onde tem as dependências reversíveis. Está repleto de armários. Pode eventualmente vir a ser um segundo banheiro social. Aqui para o primeiro pavimento também. Nesse caso está servindo como um quartinho de guardados. Vamos ao playground. Aqui no Play nós temos a churrasqueira com uma copa de apoio. Chuveirão. Jardins com paisagismo. Aqui ao lado da área da churrasqueira nós temos o salão de festas. É um salão simples. É mais a sala do bolo. Eventualmente você consegue botar mesas e cadeiras do lado de fora. Aqui numa recepção. Temos aqui a sala do bolo. Então pode atender também como uma boa sala de reuniões. Se não quiser atender ninguém em casa. E por baixo dessa grande mesa. Na verdade ela está disfarçada aqui. Mas é uma mesa de sinuca. Aqui por baixo. Temos um ping pong. Aqui notem que tem bastante espaço. Temos brinquedos aqui. Como escorrega, balanço. Uma boa área para a criançada correr, brincar. E além disso temos aparelhos de ginástica. Temos uma academia montada aqui com multifuncional. Bike. Saco de pancada. O prédio possui uma charmosa portaria toda reformada. Ela é climatizada inclusive. E com acessibilidade. Lembrando pessoal que a todo momento dos nossos vídeos. Vocês podem dar uma paradinha. Tirar do modo tela cheia. E acessar na descrição. A todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor. Valor de condomínio. IPTU. Metragem. Garagem. Entre outros detalhes. E é claro. O link da Vila Ipanema. Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique no link aqui abaixo na descrição. Para ter acesso a todas as informações desse imóvel. Não deixe de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo.